E graças a vocês. Interessante. Cara, graças a você, na verdade. A gente pode ter dado um empurrãozinho de... Cara, olha aqui, esse mundo, esse cara aqui existe. Mas, porra, você tava fazendo tua parada lá também. Então, essa culpa não é minha. Tem um médico. Sim, mas vocês me ajudaram. Ele também me ajudou bastante. O vinheteiro também. O vinheteiro ficou assustado comigo, mas foi engraçado. Ele ficou assustado? O que aconteceu? Foi no Master. Mas o que aconteceu? Ele ficou assustado. Olha esses negócios de espírito, não sei o que, não sei o que lá.